Olá novamente, na vídeo aula passada nós vimos o método de particionamento de Lomuto, que é bastante popular, bastante utilizado com o QuickSort. Um outro método de particionamento que é bastante utilizado é o método de Roar, de particionamento de Roar, que encontra-se apresentado aí na tela e foi já apresentado anteriormente para vocês. Então ele é um método de particionamento implícito, por isso o QuickSort tem uma pequena diferença. Enquanto com o particionamento de Lomuto nós chamávamos a recursão na parte esquerda na posição do pivô, do novo pivô, menos 1, aqui com Roar, nós chamamos na própria posição do novo pivô. Porque lembrem-se que com o particionamento implícito o elemento não fica necessariamente na posição. O que acontece é que tudo até ele é menor do que o trecho que vem após ele. Vamos ver isso com calma. Vamos copiar a parte de impressão aqui do método de Lomuto. Isso vai nos ser útil para, vai adiantar aqui o processo e é basicamente isso que queremos ver, ou seja, o que acontece antes e depois do particionamento. O método aqui está sendo chamado com pós-pivô ao invés de pivô. É um nome mais sugestivo, né? Porque na realidade nós estamos passando em a posição. E aqui pós-novo pivô, então eu preciso alterar aqui no trecho copiado. Aqui é posição do pivô, posição do pivô, aqui é posição. Acho que fizemos todas as alterações. Vamos compilar. E executar. Então, nossa primeira chamada, ele chama da posição 0 à posição 19, encontra o pivô na posição 12 de valor 8. E aí o que eu tenho é que tudo à esquerda, né, incluindo o próprio 8, é menor que tudo à direita. Então, todo esse trecho aqui, qualquer valor aqui nesse trecho ser destacado, é maior que qualquer valor nesse outro trecho aqui. Mais à frente, chamando, por exemplo, da posição 0 à posição 9, ele encontra na posição 3 o pivô de valor 4. E aí, tudo da posição 0 à posição 4 é menor que tudo da posição 4 à posição 9. Ele vai diminuindo o tamanho dos trechos, né, do vetor, até que todo o vetor esteja ordenado. É isso, o quicksort é muito utilizado, então, ou com particionamento de lomuto ou com particionamento de roa. É um método que é bastante utilizado. Em nossa próxima videoaula, nós vamos ver um exemplo usando um outro método de ordenação bastante popular, que é o merge sort. Aguardo vocês.